Olá, líderes! Eu resolvi gravar um videozinho, aproveitando que eu tô aqui com o quê? Com esses sintomas respiratórios, então eu tô essa semana detestado porque a saúde não parou, né? E com isso eu também estava trabalhando, vou retornar em breve. Mas aproveitando esse tempinho e observando, né, o que a gente tá tendo aí de mudanças, de acontecimentos, eu resolvi falar um pouquinho para os enfermeiros que estão, além da assistência, gerenciando suas equipes. Porque às vezes a gente não dá essa atenção especial de que o enfermeiro não só trabalha na assistência, como os outros profissionais de saúde, ele também gerencia as equipes, né? E a gente tá num momento aí de crise, crise, né? E eu acho que são nesses momentos de crise, nesses momentos mais tensos, que a gente reconhece as verdadeiras e as melhores lideranças. Porque em tempos tranquilos, né? É muito fácil, assim, vamos colocar, né? É bem mais fácil a gente lidar com as pessoas. E nos momentos de crise é que as pessoas precisam de estabilidade, precisam de um ponto de segurança. E aí é que a gente vê, né, as lideranças que realmente estão funcionando, né? Então, qual que é o ponto principal aí para a gente discutir hoje? É que você esteja preparado para dar suporte para a sua equipe. Gente, não tem nada que eu acho, assim, pessoal, tá? Que faça mais falta do que o líder que não dá suporte para a equipe, né? Eu não sei, não entendo muito de psicologia, mas eu vejo que é uma coisa muito natural a gente buscar validação, a gente buscar referência, buscar limites, né? Buscar respaldo, né? E buscar um caminho, né? A gente faz isso desde criança, né? Que a gente vai testando aí os pais e pedindo limite. Quando a gente fala que a criança precisa de limite, o adolescente precisa de limite. A nossa equipe também precisa, né? Não no sentido de fazer coisas erradas, mas de saber qual caminho seguir, né? Qual o melhor caminho, qual realmente é a informação correta. Principalmente hoje que a gente tem, assim, um boom de informações, né? Fake news, enfim. Qual é a informação correta e que eu vou adotar para o meu serviço, né? Isso é muito importante, né? Então, que o líder, ele filtre essas informações todas e decida, né? Porque liderar é decidir, é tomada de decisão, né? É falar, não, eu vou bancar isso aqui e se tiver errado, depois a gente volta atrás, corrija, mas por enquanto, é essa a minha palavra, nós vamos seguir isso aqui, né? Então, assim, não deixem de dar suporte à equipe de vocês, porque isso faz muita, muita falta, né? Eu até aqui, de longe, eu falei, eu tô detestado esses dias por essa questão respiratória, mas eu tento, né? Na medida do possível, dar suporte à equipe, eu deixo aberto que eles me procurem pelo celular, pelo WhatsApp e na medida do possível que eu também os oriente, né? Porque a gente também tem medo. Então, imagina a nossa equipe, imagina as outras pessoas que não têm esse poder de decisão nas mãos, né? Então, a gente que tem, assim, a gente tem que estar muito bem informado, embasado e para a gente ficar bem, para que a gente também cuide desse nosso medo, desse nosso receio, né? A gente tem que ter outros pontos seguros, né? Fazer aí uma terapia ou buscar uma atividade física, buscar alguma coisa que coloque a nossa cabeça no lugar, né? Que também nos dê tranquilidade e buscar as nossas referências oficiais, o Ministério da Saúde, reestudar o básico, né? A gente tem que estar muito, assim, a gente não precisa, nesse momento, saber nada, assim, de muito profundo. A gente tem que estar seguro com o básico do básico do básico do que se refere ao nosso serviço, né? O do hospital saber o básico lá do protocolo dele, saber muito bem, muito bem, assim, de cor esse, né? Esse básico e ter muita segurança disso, porque 90% do que aparece para a gente é o básico do que é o nosso serviço. Então, isso tem que estar muito, assim, é muito na ponta da língua, com muita segurança. Então, revisem os protocolos, olhem no Ministério da Saúde o que direciona o seu serviço. Você não precisa saber de toda a rede. Foque no seu serviço, aprenda, esteja seguro das recomendações para o seu serviço, né? Para você poder passar essa segurança para a sua equipe. Então, eu acho que é esse aí o pulo do gato nesse momento, né? A gente pode, sim, se aprofundar, pode saber de tudo, mas nesse momento o que a gente tem que saber, na ponta da língua e com muita segurança, é o que é recomendado, o que é o básico dos nossos protocolos, né? Do que a gente vai seguir para o nosso serviço, tá? Então, foque no seu, no seu assunto, no seu, na sua unidade básica, ou na sua unidade hospitalar, ou na sua unidade intensiva. Foque nisso, se aprimore, se torne seguro para poder passar essa segurança para os demais membros da sua equipe, tá? Eu acho, assim, que a gente, na liderança, né? O desafio é uma constante, né? Assim, o conflito é uma constante e hoje a gente está passando por um grande desafio, grandes conflitos, né? Então, nada que um grande líder não possa atravessar com tranquilidade, né? Eu também me coloco à disposição aqui para os colegas que, pelo Instagram, pelo direct e as pessoas que quiserem tirar dúvidas dentro do possível, se eu souber do meu básico, eu vou ajudar vocês, né? E que a gente realmente tenha essa segurança de que o que a gente sabe basta e que o que a gente não souber, a gente saiba aonde buscar, para quem ligar, para quem direcionar, a qual serviço direcionar, tá bom? Juntos a gente complementa essa rede, juntos a gente vai conseguir atravessar crises, conflitos e é isso que eu desejo para a enfermagem, para toda a equipe saúde. Desde já eu deixo aos meus colegas aqui, como eu fico orgulhosa de ver, né? Todo mundo trabalhando, enfrentando todas essas situações, apesar do medo, que sempre estiveram aí, né? A gente sempre lidou com doenças contagiosas, né? E isso só está aparecendo mais hoje em dia, mas isso é uma constante, né? Não na vida da gente e a gente passa por isso, passa bem, então nós vamos passar por mais essa, viu? Um abraço e vamos lá, força, liderança e contem comigo!